É uma dor sem par Nos leva a querer o mundo que tudo acaba E dizer a Deus quem sabe Para deixar de sofrer Dói demais O ano grave e morcada Cada um vai para o seu lado E do meu ano Chega a implorar o fim Dói demais O ano grande e morcada Sem destino, sem estrada Quando o amor chega ao fim Não há mal, Senhor É uma dor sem par Nos leva a querer o mundo